Olá, quarto ano! Nossa aula de história de hoje será uma continuação do capítulo Brasil Rural, certo? Que nós começamos na aula passada. A partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar cana-de-açúcar no Brasil para a produção do açúcar, certo? Que era um produto muito raro e muito caro, certo? Muito apreciado na Europa. Então, por ser muito raro, ele era muito caro e gerava altos lucros, certo? Então, a produção do açúcar era a principal atividade econômica desenvolvida na colônia, ok? Colônia é um território que é ocupado e administrado por outro país. O Brasil foi colônia de Portugal durante 300 anos, certo? Então, aqui no Brasil, nessa época, em 1530, o que reinava era a monocultura. A monocultura é o cultivo de apenas um produto, certo? Então, o cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar aqui no Brasil foi a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia, certo? Então, imagine aí, era só a cana-de-açúcar que era plantada. Então, essa prática de monocultura ela pode gerar vários problemas, como o desgaste do solo e a dependência comercial com outros países. Porque o país, ele produz apenas um produto, só a cana-de-açúcar. Mas a pessoa não sobrevive só com cana-de-açúcar, né? E o solo também, ele ficava muito desgastado. Quem trabalhava nessas plantações de cana-de-açúcar e na produção do açúcar? Os escravos africanos, que foram trazidos para cá pelos portugueses, certo? E eles trabalhavam em condições precárias, né? Nos engenhos, certo? Vivia em condições desumanas, não tinham nenhum direito, certo? Eles trabalhavam apenas. Comiam mal, dormiam em lugares desumanos, eram tratados como... Não eram tratados como pessoas, né? E com o passar do tempo, esse regime de escravidão, ele passou a ser adotado também em várias outras atividades na colônia. Como na mineração, nos ambientes domésticos, certo? No comércio e em diversas outras funções das cidades. No Brasil, nessa época, milhares de indígenas e africanas foram escravizados. E esse regime de escravidão durou cerca de 300 anos, certo? Entretanto, tanto os africanos quanto os indígenas, eles resistiam a essa escravidão, né? E os africanos, a resistência deles, eles, por exemplo, quebravam ferramentas, incendiavam as lavouras e fugiam. E quando eles fugiam, eles iam para o interior das matas, onde eles formavam comunidades. E essas comunidades eram chamadas de quilombos, certo? Lá eles cultivavam o próprio alimento, podiam manifestar livremente a sua cultura, certo? Porque enquanto eles viviam nesses engenhos, eles não podiam nem manifestar a cultura deles. Eles não podiam dançar, há danças que fazem parte da cultura deles, manifestar a religião, nada. Então, eles fugiam, os que conseguiam fugir, eles formavam essas comunidades, que eram chamadas de quilombos, certo? Em 1888, a escravidão, ela teve fim aqui no Brasil. Mas muitos desses descendentes de africanos, eles continuaram a viver nas comunidades quilombolas, certo? Atualmente, existem centenas de comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil. Inclusive, aqui na Paraíba, certo? Lá naquela região do Conde, tem comunidade quilombola, lá em Paratibe, certo? No livro de vocês, vocês têm algumas fotos de pessoas em comunidades quilombolas. Vocês podem olhar aí, hein? Vão acompanhando pelo livro. Então, não sei se vocês lembram, para lembrar, sobre as capitanias hereditárias, certo? As capitanias hereditárias, elas foram... O Brasil, ele foi dividido em 15 lotes, certo? E esses lotes são chamados de capitanias hereditárias. E eles foram distribuídos a donatários, certo? Esses donatários, eles dividiam as capitanias, entregando grandes extensões de terras a pessoas que tinham recursos para explorá-las. Então, uma grande quantidade de terra foi entregue a apenas uma pessoa, certo? Grandes quantidades foram entregues a apenas umas pessoas. E esse foi o primeiro modelo de divisão das terras da colônia, que deu origem aos primeiros latifúndios no Brasil. O que são latifúndios? Latifúndios são grandes extensões de terra improdutivas ou pouco produtivas, que pertencem a apenas uma pessoa, apenas uma família. Essas terras, grandes fazendas, que as pessoas não utilizam para plantar nada, são latifúndios, que pertencem a apenas uma pessoa, apenas uma família. Por causa dessa má distribuição de terra no Brasil, houve movimentos de pessoas que se posicionaram contra esse sistema de latifúndios e se organizaram para lutar pelo direito da terra, certo? As ligas camponesas, que surgiram em 1940, reivindicavam a reforma agrária. O que é a reforma agrária? A reforma agrária é uma política que tem como objetivo a distribuição de terras entre os trabalhadores. Pegar essa grande quantidade de terra que não é utilizada pelo dono e distribuir para as pessoas que querem realmente plantar naquela terra. Entendeu? Apesar desses movimentos, muitas famílias de agricultores ainda vivem em condições precárias, porque elas não possuem terras onde possam trabalhar e garantir a sua sobrevivência, a sua subsistência. Que no nosso país, de acordo com as leis do nosso país, essas terras que são consideradas improdutivas, elas devem ser distribuídas, certo? Com o objetivo de promover uma divisão mais justa das terras brasileiras. E também garantir que elas sejam cultivadas. Mas não é isso que acontece. Certo? Não é isso que acontece. Apesar de estar na lei, muitas pessoas se recusam a dividir um pedaço da terra delas. Esse pedaço não é utilizado, mas elas se recusam a dividir com essas famílias de agricultores. Certo? Então, hoje nós vimos sobre essa parte aqui, né? A plantação, cana-de-açúcar, monocultura e sobre a formação dos latifúndios e o direito à terra. Espero que vocês estejam fazendo as atividades direitinho. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Um abraço. Tchau.